O Barradão não ficou lotado para o jogo com tantos interesses. O torcedor do Vitória, pouco animado com a classificação improvável, ficaria satisfeito com qualquer resultado. Vitória... Vitória! 2x0, hein? 3x0. Ou derrota... Está indo, o Bahia está caindo, caindo, o Bahia está caindo, para a segunda divisão, é o lugar dele mesmo. Para o Palmeiras, era ganhar ou correr, ou os dois. Vou deixar na vida que isso for preciso para ganhar esse jogo. Tenho certeza que o grupo está fechado, conversamos isso dentro do vestiário, e agora chegou a hora também de esquecer e concentrar só na partida. E dá para acreditar que faltou concentração? É a única explicação para o gol, logo aos 3 minutos. Aristizaba olhou para a área e achou a cabeça de Alain Delon. Sérgio não acreditou. Desespero que durou pouco, Flávio aproveitou a chance na área e empatou. Tudo igual aos 5 minutos. Muito tempo para pôr os nervos no lugar, mas o Palmeiras não conseguiu. Zé Roberto se livrou de 3, isso mesmo, de 3 marcadores. Paulo Assunção fez falta fora e dentro da área. Aristizaba aumentou o drama palmeirense. A difícil situação que eles estão passando agora, com certeza a cabeça deles não está boa. Então, por isso que está um pouco intranquilo, mas eles têm um bom time. A gente vai tentar fazer nossa parte e ganhar o jogo, porque estamos aqui dentro de casa. Da jogada ensaiada entre Arce e Nenê, saiu um empate. E durante alguns minutos, o Palmeiras mostrou mais interesse e até mais força do que o Vitória. Mas Alexandre errou o domínio na área e o gol de Zé Roberto foi o primeiro sinal do fim. O mesmo Zé Roberto entrou como quis. Sérgio fez o que pôde. André só tocou pro gol. O pênalti de Jean e César, que Arce converteu no finalzinho, não serviu nem como consolo. O jogo mais importante dos 88 anos de história do Palmeiras terminou com um vestiário absolutamente silencioso. Jogadores sem saber direito o que fazer. Os que quiseram falar na saída tentavam explicar as razões para o maior fracasso de suas carreiras. Não existe como você fazer um cálculo de percentual de responsabilidade. Isso é uma coisa que não existe. O que nós somos, nós somos um grupo. Um grupo vencedor ou perdedor. Todos sabem que não é mole na segunda divisão. Eu ralei pra chegar aí na situação que estou hoje e infelizmente o Palmeiras na segunda divisão. Não é fácil. Um dia muito triste, de muita pena, que não vai sair muito fácil, porque é só quando a gente pagar essa dívida, fazendo uma campanha excelente de novo, pra trazer o time aonde realmente merece. Como o Alexandre disse antes do jogo, o Palmeiras deixou sua vida em campo. Vai ter que renascer na segunda divisão. E assim, vamos lá.